Todo dia olho seu perfil Pra ver se apagou as fotos com ela Tô sendo por uma briguinha aí Pra chegar a minha vez na fila de espera Porque mesmo você ainda não sendo meu Eu me sinto traída Como é que explica esse ciúme louco? A culpa é do meu coração ansioso O meu estado está esperando você terminar A vontade que dá eu supero Enquanto você for de outra eu não quero Meu estado está esperando você terminar A vontade que dá eu supero Enquanto você for de outra eu não quero For de outra eu não quero Porque mesmo você ainda não sendo meu Eu me sinto traída Como é que explica esse ciúme louco? A culpa é do meu coração ansioso Meu estado está esperando você terminar A vontade que dá eu supero Enquanto você for de outra eu não quero Meu estado está esperando você terminar A vontade que dá eu supero Enquanto você for de outra eu não quero 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 For de outra eu não quero